Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 137 de X-Plane 11. Eu coloquei o Cessna 172-K-Fly-Firqual pra fazer um fold de Cabo-Frio pro Rio de Janeiro, Sankos-Kumon. Vamos recolar com a pisca 28, cara. Então estamos prontos aqui, eu só coloquei o Plane for 1-K-K-Fly-Firqual, galera. Então bora lá. 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 Vamos lá. Esse cabo cegando galera, vou começar a crescer. Lembrando, o próximo testinho com o próximo vídeo cai na descrição. E quem não sabe, agora eu faço vídeo pro tic-coc, então me segue aí lá. Vou colocar a folca pra pousar galera. E aí 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 Amém. 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 E chegamos. Amém. 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 esse vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não vou inscrito se inscreva no canal que isso me açuga moico falou